Peraí, Ednei, acho lei, peraí, aproveitar aqui que você vai começar ainda, aí eu só pegar aqui o perfil aqui de cada vereador do município de... Ô, presidente, eu te amo! Pois é, já vai começar a sessão aqui. LTV pra você, um beijão a todos vocês. LTV pra você, um beijão a todos vocês. Ordinária da terceira sessão legislativa da décima sétima legislatura. Meus amigos, nós temos hoje, para a ordem do dia, três projetos de lei do Executivo e duas portarias do Legislativo que o secretário irá fazer a lei. Mensagem número 01, 2023, no campo, 27 de janeiro. Isso é o senhor presidente da Câmara Municipal do Campo, e santíssimos senhores vereadores. Ao cumprimentá-lo, porque aumente, comparecendo-nos à presença de vossa excelência, confio de engaminhar a essa augusta casa alternativa o vertente projeto de lei em anexo, que dispõe sobre o reajuste do PIB salarial para os profissionais do Magistério Público da Ação Bássica, do município de Bucambo e da outras providências. Busca-se proporcionar aos servidores públicos a laurização de suas remunerações, bem como almejar-se atrair e estimular permanência nos municípios profissionais de alto nível de coapificação, como partilizando as remunerações com a natureza e o grau de competitividade para as previsões das carreiras e cargos constantes dessa proposta. Fácil ao esboço e considerando a sensibilidade e ao comprometimento demonstrado por esse legislativo, é que propomos o presente projeto de lei. Falemos do singular desejo para renovar ao excelentíssimo senhor presidente e aos ilustres vereadores nossos votos de estima e distinta consideração. Passa a Prefeitura Municipal de Um Campo aos 25 dias do mês de janeiro de 2023. Francita Chagas, Parque de Aliá, Prefeito Municipal.